Polícia afirma que assassinato de família de Olímpia, encontrada morta, dentro de carro em Votuporanga, tem ligação com tráfico de drogas. A Melissa Alcântara continua acompanhando o caso e traz todos os detalhes pra gente. Mel, bom dia. Oi Sandro, bom dia pra você, pra todo mundo que tá assistindo a gente. Olha, é um caso realmente intrigante, não é? Desde quinta-feira, quando chegou a notícia aí do desaparecimento dessa família de Olímpia, tá todo mundo se perguntando o que aconteceu, de que maneira eles foram parar ali neste canavial em Votuporanga e as informações iam chegando de que eles tinham passado pelo radar ali na cidade de Mirassol. Hoje a gente teve a informação de que, na verdade, esse radar que registrou o carro passando é o radar que fica ainda na cidade de São José do Rio Preto, sentido a Mirassol e depois então é esse encontro dos cadáveres lá em Votuporanga. E hoje conversando com o delegado da cidade de Olímpia, cidade natal dessa família, que também está colaborando nas investigações. A gente sabe que o inquérito está sendo tocado pela DIG de Votuporanga, mas tem a colaboração da DEIC de Rio Preto e também da delegacia de Olímpia, que está ajudando ali, ouvindo as pessoas, ouvindo ali, de repente, quem possa trazer alguma informação. E o delegado disse que as investigações estão, sim, bastante avançadas. E ele trouxe algumas explicações sobre o que teria acontecido, sobre o que a polícia acredita que aconteceu. Que, na verdade, Sandro, essa família foi por vontade própria até Votuporanga. E que teria ido, inclusive, no caso do Anderson de Vago, para fazer a entrega de droga. Ele teria ali combinado com uma pessoa e teria ido levar drogas para essa pessoa nesse canavial, onde ele foi depois executado. E pela dinâmica ali, pelo cenário, tudo dá a entender que o Anderson desceu do carro, se encontrou com o executor dele, foi ali surpreendido, não é? Foi ali, levou os tiros fora do veículo, que ele já estava. E aí, a filha e a esposa dele teriam se assustado, chamado a atenção desse assassino, que chegou, então, atirando nas duas. Todos esses elementos ainda não estão numa história fechada, não estão concretizados. Mas tudo leva a crer que tenha sido isso o que aconteceu. Além disso, também tem a informação de que o Anderson seria um informante ali da polícia. E que teria muitos desafetos no mundo do crime. Então, seriam muitas as pessoas que tinham interesse em se vingar dele. E ele estaria jurado de morte ali entre os traficantes. Tudo isso está sendo investigado, está sendo levantado. E a informação de que no telefone da menina teria uma tentativa de chamada para o 190, também foi confirmada, viu, Sandro, pelo delegado que trouxe todos esses elementos. E a gente preparou, não sei se você tem alguma pergunta antes, mas a gente preparou uma reportagem com o que a gente tinha até ontem, contando ali tudo o que aconteceu. Até ontem, conversou com o delegado seccional, que cuida ali da região de Votuparanga. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer essa reportagem que você preparou. São muitas informações que estão chegando a todo momento. E você viu ali, através do relato da Melissa Alcântara, que Olímpia, onde a família morava, faz parte da seccional de Barretos. Eles teriam vindo para Rio Preto, que é outra seccional. E foram encontrados mortos lá em Votuparanga, que é outra seccional. Então, as informações acabam chegando de todas as partes e estão sendo checadas. A gente só está trazendo as informações checadas junto às nossas fontes. Mas é bem provável que isso tenha acontecido. A polícia ainda está fechando o cerco contra o autor ou os autores. Mas, ao que tudo indica, esta família foi por vontade própria atraída, como se fosse uma isca. Talvez até a entrega da droga, a compra da droga, tenha sido forjada para realmente o Anderson, junto com a sua família, ser executado. E você falou aí que ele seria um informante no jargão aí do mundo policial, no mundo do crime, é o X9. Ou o Cagueta, o que chama. E existem características desse tipo de pessoa, que são jurados de morte, dos bandidos executarem a família inteira. Infelizmente, esse é um caso real. É uma realidade que a gente está vendo. E tudo que a Mel falou realmente procede, de acordo com informações passadas pela polícia. Porque você viu que o Anderson estava a 50 metros do carro. E as outras duas vítimas, a mulher dele e a filha dele, estavam dentro do carro, ainda com cinto de segurança. E os tiros disparados lá dentro do carro, estão para fora. Estão saindo para fora, para o lado de fora da porta ali. Então, ao que tudo indica, tenha sido isso. Agora, a tentativa da polícia é de encontrar o autor ou os autores e saber de onde eles são. Se eles são da região de Botuporanga, ou se são daqui de Olímpia, ou de São José do Rio Preto. Isso daí, a polícia está fechando o cerco realmente. Tem muita informação que acaba não sendo passada para a imprensa, para que não sejam atrapalhadas as investigações. Vamos colocar aí a reportagem que você fez, contando passo a passo desta família de Olímpia, onde eles iriam para o Rio Preto, para a comemoração do aniversário da mulher, até a chegada em Botuporanga e, infelizmente, esse desfecho trágico com o assassinato dos três. Roda aí. Uma família alegre, unida e que gostava de compartilhar os momentos nas redes sociais. O fim trágico chama a atenção. Os corpos de Mirelle Tofaletti, de 32 anos, Anderson de Vago, de 35, e da filha Isabelle, que tinha apenas 15 anos, foram encontrados em avançado estado de decomposição, distantes mais de 100 quilômetros de Olímpia, cidade em que moravam. A polícia trabalha com a hipótese de triplo homicídio. Chama muita atenção, é um crime grave, envolve jovens, né, tanto Anderson, a esposa, a filha, e é um crime que choca a sociedade, né, e chama a atenção da polícia. Anderson já foi condenado e cumpriu pena em 2015 por tráfico de drogas. A gente pode relacionar uma condenação que ele teve no passado com a motivação desse crime? Até o momento, o que a polícia fala? Não, até o momento não. Nós analisamos todas as hipóteses, né, mas é cedo para chegar numa conclusão assim. Ainda são muitas as dúvidas a serem respondidas. A motivação para o crime não está clara. Entre outros pontos, a polícia tenta descobrir por que a família estava em um canavial em Votuporanga. Pai, mãe e filha saíram de Olímpia na última quinta-feira. O destino era Rio Preto, para comemorar o aniversário de Mirelle, que na madrugada já tinha ganhado uma surpresa. Parabéns! Os parentes começaram a ficar preocupados perto da uma hora da tarde, quando nenhum dos três respondia às mensagens no celular. A família registrou um boletim de ocorrência e começou as buscas. Ainda na quinta-feira, a polícia afirmou que o carro em que eles viajavam passou por um radar em Mirassol, sentido a Votuporanga. Na segunda-feira, antes da confirmação das mortes, em uma participação ao vivo no primeiro impacto interior, Geise e Franciele, irmãs do Anderson e da Mirelle, contaram sobre os momentos de angústia que estavam vivendo. Para nós está sendo muito difícil, porque eles desapareceram no dia do aniversário dela. Nós não tivemos a oportunidade de dar um abraço. Minha mãe não teve a oportunidade de dar um abraço na filha. E hoje, virada de ano, primeiro dia do ano, aniversário da minha mãe e ela não está aqui. Os familiares não perdiam a esperança de encontrar todos, sãos e salvos. Também com relatos da vizinha, que os dois estavam arrumados. As meninas estavam de vermelho, ele não tinha colocado a camisa ainda, ele estava de calça e tênis. Então, assim, realmente, vamos lá, vamos almoçar para comemorar o dia. Impossível terem sumido do nada. Eles nunca saíram sem deixar alguém avisado. Os três foram mortos neste canavial. Os corpos foram encontrados quatro dias depois por um ciclista, que chamou a polícia. Anderson estava do lado de fora do carro, com várias perfurações. Mirelle foi atingida ainda usando o cinto de segurança no banco da frente. E a menina estava no banco de trás do veículo. Cápsulas deflagradas de uma pistola 9mm foram apreendidas. Os disparos teriam sido feitos de fora para dentro do carro. Episódio que pôs fim à história de uma família inteira. A que ponto o ser humano chega, né? Com tanta maldade, crueldade, acredito que ambição, né? Porque era uma criança, era inocente, era uma família feliz, que gostava de curtir a vida. Tudo era fato para eles de comemoração. E é muito doloroso você ver uma família indo embora assim. Olha, eu só queria dizer uma coisa aqui. Estamos ao vivo com o primeiro impacto interior. E a nossa equipe tem um compromisso com a verdade, com o fato, né? A gente não vai atrás de boatos. A gente só dá a notícia que é confirmada pelas nossas fontes, fontes policiais. Tanto que a gente deu a informação também que o Anderson, né, Mel, ele tinha sido condenado em 2015, cumpriu um tempo dessa pena em regime semiaberto, né? Que terminou em janeiro de 2016, se eu não me engano, né? E isso daí é um fato, né? E a gente tem que dar realmente a informação, né? Como ela está chegando através das nossas fontes oficiais, que são a polícia, né? Todo esse segmento. Agora, Melissa, a informação, só para a gente finalizar a sua participação agora, porque depois você vai voltar com a gente, existe a informação confirmada de que o Anderson estaria sendo ameaçado de morte? Existe essa informação? Sandro, conversando com o delegado, o que ele me disse é que sim, o Anderson era conhecido ali entre os criminosos por ser um informante da polícia e que por isso ele era muito mal visto por essas pessoas. Ontem, no enterro aí desta família, uma amiga ali deles me contou que entre os conhecidos deles tinha sim um desejo de vingança porque uma pessoa teria sido presa por conta aí da informação que o Anderson passou para a polícia. E, Sandro, você falou do nosso compromisso com a verdade. A gente tem visto aí uma história triste que chamou demais a atenção. Muitas notícias têm sido veiculadas nas redes sociais, nos sites, e uma delas é sobre a impressão digital que estaria nos carros e já estaria ajudando no trabalho de investigação da polícia. Eu conversei com o delegado de Votuporanga e essa informação não procede, viu, Sandro? Não tem nada de impressão digital, o carro ficou ali por muitos dias, é debaixo de chuva, então todo esse trabalho ficou prejudicado, mas a polícia está se incorrendo atrás de dar uma pronta resposta para a sociedade. Tem imagens de câmeras de segurança que vão ajudar a entender o que aconteceu e quem são essas pessoas. Muito provavelmente tem um mandante que possa ser de Olímpia, que é a cidade onde essa família morava, e um executor que possa ter sido aí contratado para esse trabalho tão terrível. É, ou até mesmo alguém que está dentro dos presídios, né, ou alguém que saiu, né, nessa saidinha temporária tenha executado a família. O objetivo agora, né, é entender como é que foi o caso e acompanhar o trabalho da polícia para a prisão das pessoas, né, a identificação das pessoas que fizeram isso, né, tiraram a vida dos dois adultos e de uma adolescente de apenas 15 anos.